Os morangos não vão ganhar nem mais um título nessa vida Somos da turma tricolor Sonos Quando surge o alviverde imponente No grano Santos, Santos, gol! Agora, agora quem dá bola é o Santos Sou o alvinegro da vila de Umiro O Santos, sua bandeira, no máximo é a história No Santos pratica-se o esporte Existe um grande clube na cidade Embora viu Palmeiras no ator da partida Transformando Sabe bem o que vem pela frente Que a Botafogo, Botafogo, Camp Santos, Santos, sempre Santos Quando surge o alviverde imponente No gramado Sou o tricolor de coração Nós somos do clube atlético mineiro Quando surge o alviverde imponente No gramado Sabe sempre levar De vencido e mostrar Que Vamos todos cantar de coração A cruz de glória do desporto nacional Ó internacional Levas a placa distantes Teus feitos relevantes Salve o tricolor paulista Amado Eu levo Sempre comigo Segue tua senda de vitórias colorado Uma vez Flamengo Sempre Flamengo Até a fé nós iremos É o meu maior prazer Ver o brilhar Me arrebata e me mata Me maltrata, me arrebata Que emoção dominense me domina Eu tenho amor ao tricolor Lá no alto de tantas glórias Brilhou Tu és forte, tu és grande Dentre os luz Eu teria Um desgosto profundo Eu esporto eternamente e estarei Somos o povo do amor E tua imensa torcida é bem feliz Norte e Sul Salve o Corinthians O campeão Salve o tricolor paulista Amado Uma vez Flamengo Sempre Flamengo Quando o sul Jovem verde imponente No gramado Sabe sempre levar De vencer e mostrar Que de Botafogo Botafogo O campeão O campeão Até a fé Nós iremos A cruz de malta é o meu pensão Eu tenho Salve o Corinthians O campeão Salve o Corinthians Salve o Corinthians Que trate Tua estrela Na terra Brilhar Ilumina Atlético 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 Jogue o que jogar És o leão do mar Nos gramados A cruz de Minas Gerais Temos por a sua sorte De vencer ou vencer Salve o Corinthians O campeão Salve o tricolor paulista Amado És forte Tu és grande Dentre os grandes Ó tricolor Clube B Uma vez Flamengo Sempre Flamengo Sou tricolor De coração Eternamente Dentro Salve o Querido O pavilhão Existe um grande Clube na cidade Que mora Dentro dos Gramados De Minas Gerais Salve o Corinthians O campeão Quando surge Alviver De imponente No gramado De tradições E glórias É o meu maior prazer Vê-lo brilhar Uma vez Flamengo Flamengo até morrer Nós somos Do clube atlético Mineiro Finan용 E glórias De ministry Góvis En question Ordó Legenda Adriana Zanotto